A partir da próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, os empregadores domésticos já podem acessar a folha de pagamento dos empregados referente ao mês de novembro. O documento de arrecadação do E-Social poderá então ser emitido e pago até o dia 7 de dezembro. Já a primeira parcela de antecipação do 13º salário deve ser paga pelo empregador até o dia 30 de novembro e o saldo total deve ser quitado até o dia 20 de dezembro. A contribuição previdenciária e o imposto de renda incidem sobre o total do 13º. Vale lembrar que desde outubro deste ano, o portal E-Social unificou o envio de todas as informações que devem ser prestadas pelos empregadores domésticos. De Brasília, Ana Gabriela Salles.